Pessoal, aqui vai uma dica técnica aqui pra vocês, hoje o vídeo não vai ser um vídeo muito extenso, só virar o ruído aqui, beleza? Não vai ser um vídeo muito extenso, é mais pra passar uma visão aqui que no dia a dia da oficina a gente tem muita dificuldade pra sacar esses modelinhos de engrenagem aqui, ó. Esse do cargo, tá? Que é aquele porcão com o pito 30, chave 30, bem apertado, uma zica pra tirar, tem muita gente que se machuca pra sacar essa engrenagem, porque não tem garra, não tem pega, amorça, pula, vira compressor no chão, acaba dando bastante problema na hora de sacar. Vou ensinar o jeito que a gente usa aqui. Muitos vão falar, pô, mas entorta a biela, isso, aquilo? Não, do jeito certo não entorta nada, ele vai aguentar a pancada, tá? Peguei aqui o mono do Mercedão, esse aqui é teta mamãozinho com açúcar, quem já trabalha com compressor há muito tempo sabe que é uma moleza, desde que não esteja montado com cola. O uso do PGR, cara, também é uma zica, que não tem pega pra sacador, não tem espaço pra apoiar aqui as garras do sacador, então tem muita gente que sofre. Esse aqui é do eixo grosso, com facilidade a gente tira na prensa, desde que esteja desmontado, sem tampa traseira, sem pistões com biela, tá? Então assim, se for fazer uma troca de compressor de um pro outro, vocês até podem deixar os pistões montados, porém a tampa traseira tem que sacar, tá bom? Que aqui vai ser a base da prensa, a gente vai prensar. Toda engrenagem aqui na prensa a gente usa prensa pra sacar, tá? Essa, salvo conduto, essa engrenagem aqui do Atego, ou do Axel, enfim, desses compressores aqui do Mercedes, tanto duplo quanto mono, a gente vai só fazer um leve giro aqui pra afrouxar a porca, e uma pancada só já é suficiente aí pra sacar a engrenagem deles sem maior esforço. E o tão sofrido série 4, essa engrenadinha aqui, ó, já teve sinal de alguém tentar sacar ela e desistiu, tá sem parafuso, o parafuso que estava aqui estava todo surrado, todo batido, tá? Então eu vou colocar a maneira que a Frenodjag faz a remoção aí dessa engrenagem, beleza? Então eu separei os quatro aqui, que são os compressores que eu tinha aqui na rodagem, tem os compressores que tem pega de sacador, que nem D13, B11, os compressores que tem muito espaço pra acoplar sacador, e só não trouxe a mesa porque são compressores mais fáceis pra remoção, tá bom? Então vamos aqui pros mais brutos. Eu vou começar aqui pelo pelo do Atego. A gente vai na morsa aqui, ó, mesmo, pode colocar dente com dente, tá? Prende aqui na morsa, eu sempre deixo ele meio inclinado, não reto com a morsa, meio inclinado no sentido do dente. Dou um aperto legal nele, tá? Um apertinho legal, e eu venho com a chave de estrela junto com a marreta e com o batedor. Aí eu vou fazer o afrouxamento aqui da porta, só um momentinho. Então, continuando aqui, no primeiro modelo, que é o mais simples, o mais fácil, chavezinho de estrela mesmo, 27. Aqui, geralmente, a rosca esquerda, a porca rosca esquerda, nós temos as marcações na porca que indicam o sentido do fio. A gente vai apoiar a 27 ali, com o dedão em cima, eu aproxo assim, ó. Soltei a porca, ó. A porca tá solta, tá vendo? Soltei a porca aqui, ó. Na porrada mesmo. Vou fazer uma pequena, uma pequena, vamos dizer assim, área de rosca solta, e vou vir com o batedor, ó. Eu tenho essa barra, essa tabada de cobre, eu apoio em cima da porca e venho com a marreta aqui e dou uma porrada. Então, nessa engrenagem, nesse caso, ela é muito simples de tirar, tá? Essa daqui é a mais fácil que eu conheço aqui do mercado, tá? Então, a gente tem o cone do eixo e o cone da engrenagem. Então, desde que não seja montado com cola essa engrenagem, eu consigo tirar somente no impacto, tá? Então, se for acoplado com cola, com loctite, com trava rosca, aí tem que fazer um leve aquecimento para poder deixar essa cola mais mole. Então, essa é uma das engrenagens mais simples de tirar. Essa daqui, a dupla do Axor, a dupla dos 1938 que for, a gente consegue tirar somente no impacto, para afrouxar na marreta junto com a chave de estrela e para poder fazer a vibração ali do cone, para poder sacar o cone também no impacto com a barra mais mole do que o topo da porca, beleza? Para não danificar a porca. Segundo modelinho bem icônico aqui, que todo mundo sofre, que é onde não tem pega de sacador, esse aqui eu uso na prensa. Voltando à dica que eu vou dar para vocês. Sacar a tampinha traseira, sacar a tampinha traseira, tira os três parafusinhos, bate a tampinha traseira. Quando for situação de troca, base de troca, um pelo outro, não precisa desmontar pistões, cabeçote nem nada. Só tira a tampinha traseira, deixa ela fora, vai colocar essa face de apoio na prensa. Já vou levar toda a parafernália de celular lá para a prensa e a gente vem com o parafuso no mesmo esquema, levemente aproxado, vamos dizer assim, uma volta no parafuso é suficiente. E a gente vai prensar o topo do parafuso na prensa aqui contra a engrenagem. A engrenagem vai encostar no bloco do compressor, lembrando que esse aqui é eixo grosso. O eixo fino, se a gente fizer o mesmo procedimento, eu condeno o bloco, eu faço trincas do bloco. O procedimento do eixo fino PGR e do K94, do série 4, é o mesmo, porque a engrenagem tem o eixo mais estreito e ela entra dentro da bucha. Se eu levar na prensa sem nenhum apoio atrás, eu parto o bloco, vou fazer trinca do bloco. Eu vou tirar isso aqui, provavelmente tem cola, já foi tentado sacar, eu já dei umas poadas aqui, ela não saiu e eu vou fazer um teste na prensa com uma carga bem bacana. Se ele não instalar, se ele não sacar aqui do cone, aí eu vou dar uma leve aquecida na engrenagem e se ainda não sair, uma vibração, um impacto em cima da engrenagem, beleza? Vamos ali para a prensa. Então fechou aqui, pessoal. No PGR eixo grosso, no PGR eixo grosso, a gente tem uma área de massa atrás da engrenagem bem robusta, porque a engrenagem é com diâmetro maior. Então a gente vai deixar a engrenagem apoiar na carcaça do compressor. Apoiou na carcaça do compressor, a gente vai fazer daí com as duas partes baixas aqui da prensa, da sapata, o livramento ali da ponta do virabrequim. O virabrequim tem que girar livre. Toma cuidado para não pegar nenhuma base da prensa na cabeça do virabrequim, senão quebra o virabrequim. Então a gente ajeita aqui o centro do eixo da prensa no topo do parafuso. E aí a gente vem com a prensa hidráulica apoiando nele e com força. Essa engrenagem, ela estava um pouco fixa, porém na prensa com quase 6 toneladas ela deu estalo. Ela já saltou. Essa engrenagem do eixo grosso, ela é uma engrenagem um pouquinho mais simples de tirar desde que a gente siga essas etapas na prensa. Já do eixo fino, ela é um pouquinho mais complexa. Eu tenho que colocar alguns calços atrás da engrenagem para não quebrar o compressor. Vamos pegar agora aquela engrenagem do série 4 que vai se comportar igual, como se fosse um compressor do PGR eixo fino. Beleza? Vou pegar na mesa ali e a gente já vai partir para o ataque. Então tá, esse compressor aqui todo mundo conhece. É o compressor do série 4, tá? Do série 4 com a motorização 420 cavalos, tá bom? Ele é aquele que fica do lado esquerdo, ali embaixo do motorista. Esse compressorzinho ali, ele é mais chatinho de tirar porque tem que mexer com motor de arranque, etc. Mas aqui é a mesma coisa. A gente vai supor que o parafuso está totalmente apertado. A gente já fez o afrouxamento aqui do parafuso e deixa praticamente uma fresta ali de uma volta entre o parafuso e a engrenagem. A cabeça do parafuso e a engrenagem. E agora que vem o segredo aqui. Para não precisar ficar aquecendo, dando porrada, batendo, estragando a engrenagem até, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Não precisa sacar os pistões, tá? Já que vai ser feito um compressor à base de troca. Caso seja feito a remano do mesmo compressor, é bom que tire toda a parte de biela e pistão. Deixa desmontado que nem eu deixei o meu aqui, sem a tampa traseira e a gente vai seguir o mesmo procedimento. Na prensa, com a janela aqui da base central. E aí sim, a gente vai começar a fazer os calços. O que eu uso como calço? Parafusos desatuadores de Cuica Master. Esses parafusinhos aqui, que a gente tem, daqueles de três pontas da Cuica Master, a gente vai esmerilhar uma ponta. Vai deixar duas pontas vivas e uma ponta esmerilhada. O que vai acontecer? Essa ponta viva, ele vai encaixar na base da carcaça. E onde está esmerilhado, vai encostar na base da engrenagem. Vamos para a ação aqui. Então a gente vai colocar cada parafuso num ponto estratégico aqui. A gente tem uma abertura um pouquinho mais avantajada aqui e aqui não. Então a gente vem colocar um parafuso com esse dentinho lá na base do bloco, tá? O outro, a gente vai fazer a triangulação na outra base aqui, ó. Então tudo dentro da base. Posiciona ali bem certinho os parafusos. Bem no capricho. Sem medo de ser feliz. Assim, assim, e aí o último desse lado aqui, ó. Show de bola. Então agora a gente vai fazer a prensagem. Esse aqui já está bem desgastado. Vou pegar um outro aqui que está mais filé. Aí. Pronto. A gente colocou, daí ali, ó. Os três apoios no meio da engrenagem, tá? E aí agora a gente vem com a carga mecânica. Através da prensa. Sem precisar fazer nenhum tipo de aquecimento com maçarico nem nada. A gente vai fazer essa primeira tentativa. Caso a gente veja que tenha resistência. Olha, não teve resistência nenhuma. Chegou lá perto das 6 toneladas, ele expulsou a engrenagem. Então essa é uma maneira segura de sacar essa engrenagem. Ao ponto de que vocês não precisem aquecer da pancada. Criar sacador mais fino, com garra mais fina. E quebra sacador. E tem aquele sacador em meia lua. Vocês tem que ter um puta de um arsenal ali na oficina. Pra sacar uma engrenagem dessa. Então, aqui a gente desenrola dessa maneira. Criou esses calços, né? E aí a gente faz o alívio ali da engrenagem. Esse aqui daí tava cheio de cola. Cola era um veneno aqui. Fechou. A gente tirou a engrenagem com sucesso, tá? Vamos agora pra aquele terror. Esse aqui é o compressor mais xarope que tem pra tirar a engrenagem. Esse cara aqui tem um aperto gigante aqui nesse parafusão, tá? Então pra gente tirar, a gente não vai desmontar conjunto pistão biela, tá bom? A gente vai deixar montado, tá? Pra que ele possa criar o batente aqui. E a gente vai colocar o rolamento do Varga dentro aqui, ó. Da câmara de compressão. Colocou o rolamento do Varga? Vamos pegar um cabeçote. Pode ser qualquer cabeçote, né? Que eu vou colocar o meu da Tego aqui. E a gente vai fixar os quatro parafusos. E aí sim, cara. Esse compressorzinho aí é o danado aqui da questão, sabe? Ele é dificílimo pra tirar essa porca. Mas a gente cria uma maneira aqui também na prensa de poder sacar isso aqui. Eu sempre peço apoio de um dos nossos mecânicos aqui pra poder segurar a contrapressão da prensa. Eu vou colocar o compressor totalmente montado com tampa traseira, biela e pistão na prensa dessa maneira. A gente vai apoiar ele aqui. Bem apoiadinho. Cabeçote apoiado, tá? Compressor apoiado. E a gente vem daí com... Dois cabeçotes aqui, ó. Pra fazer o ponto de apoio. Deixa eu ajustar bem aqui na prensa. Aí. Eu vou erguer um pouquinho a mesa dela aqui. Pra que a gente coloque ela mais perto do... Da engrenagem. Aí. Fechou. Fechou. Aí no pino de ataque, a gente vai prensar pra deixar esse compressor bem apoiadinho aqui na... Na área de contato da prensa, tá? Então a gente vai esmagar ele aqui contra a prensa. Ele vai ser como se fosse o nosso... O nosso... A nossa morsa ali. Então... Eu vou prensar ela bem aqui. Fazer uma carguinha bem... Bem caprichada aqui, ó. Coloquei umas 9 toneladas. E aí aqui, ó. Com a chave 30. Eu vou girando aqui a engrenagem. Ó. Até dar o batente do rolamento, ó. Deu o batente. Vou colocar um toque pra trás. Deixa eu só mudar aqui a posição do... Do sextavado. Pra ficar na altura onde eu posso subir. Aqui é o seguinte. A gente vai fazer uma escalada aqui na prensa. E com o pé, ó. Eu vou tentar com a mão, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá bem apertado, tá? Então aqui... A gente vai subir na prensa aqui, ó. E em cima. E... E a gente solta... E a gente solta... Dessa maneira. Tá? Soltou. A engrenagem vai sair fora. Beleza? Então assim. Tem muita gente que fala. Alex. Vai entortar a biela. Vai quebrar a virabrequim. Não quebra. Podem ficar tranquilos quanto a isso. A gente já usa esse método faz muito tempo. Então a gente sabe do que a gente tá falando aqui. Tá? Beleza? Então assim. Nesses... Quatro modelinhos de compressor. Eu apresentei. Vamos virar aqui na mesa. Nesses quatro modelinhos de compressor. Eu apresentei um bem simples de tirar. É o do Atego. Tanto o Atego quanto o Axor. Um um pouco mais complexo. Que seria do PGR do eixo grosso. Que necessita de uso de prensa. Tá? O outro. Que a gente precisa criar os pontos de apoio. Pra que aquele apoio... Se encostem aqui na carcaça mais grossa do bloco. E nas costas da engrenagem. Pra criar o ponto de apoio. Tá? Se eu prensar direto. A parte cônica externa da engrenagem. Vai entrar no meio do cilindro. E vai expandir o cilindro. E vai trincar o cilindro. Tá? Então tem que ter o apoio. Colocou o apoio. Pode prensar sem medo. Ele vai saltar também. E aquele danadão. Que vem um aperto estratosférico. Que a gente tem que até subir na prensa. E fazer a pressão necessária. Pra afrouxar essa pica de parafuso aqui. Beleza? Então foram alguns modelos que eu apresentei. Espero que eu ajude todos vocês aí no dia a dia. E que a gente possa, né? O quanto mais passar conhecimento pra vocês. Nos nossos horários aí livres. Valeu? Abraço do professor Alex. Até mais. Tchau.